Meu amor, minha amigdinha! Tudo bem, meu bem? Vamos hoje com mais um vídeo de quê? De recebidos, né, minha vida? De recebidos dessas parceiras maravilhosas do nosso canal maravilhoso, recebidos da dona Avon, pela linda Cíntia Multimarães, que tá sempre aqui presente no nosso canal, nossa parceira aí há mais de um ano, sempre maravilhosa, prestativa, atenciosa. Se você gosta da Avon, se você é avonzeta, deixa o like do amor super cheiroso, super maravilhoso, super amigo, se inscreve no canal, temos aqui playlist da dona Avon, deixa essa coisa boa, minha amiga, deixa essa coisa boa, é avonzeta? Se inscreve aqui. Bom, o nosso recebido está aqui, olha que coisa mais linda! Vamos abrir, já falando o quê? A lojinha da Avon da Cíntia Maravilhosa, tá aqui embaixo nos links, tá bom, amiga? Lá você vai encontrar coisas que você não vai encontrar no catálogo, tá bom? O que não tem mais no catálogo tem na lojinha dela, entendeu? É isso daí que acontece. E tem na promoção, então vocês vão lá, dão uma olhadinha, dão uma stalkeada, façam sua comprinha, que sua comprinha chega diretamente na sua casa, tá bom? A Cíntia também entrega nas estações de trens e metrô de São Paulo, então é muito fácil aí de... Você que vive pras estações da vida, igual eu, chama a Cíntia que ela leva pra você, meu amor. Ela deixa pra você ali na cartaca bonitinha, maravilhosa, se você ainda conhece, essa linda da Cíntia. Vamos ver o que ela me mandou, então? Vamos ver o que tem aqui, ó, tudo... Que coisa, qual que ela mandou hoje? Framboesa e tangerina. Esse daqui foi a campanha 15, acho que foi o lançamento, né, da campanha 15, olha. E tudo assim, gente, ó, embaladinho, higienizado, que ela passa álcool em tudo, ela é muito organizada. Passa álcool em tudo, já tudo limpinho, sem coronavírus, maravilhoso, Cíntia. E mandou algumas coisinhas aqui, ó, da campanha 14. Não sei o que é, mas vamos abrir para ver. Ai, que bonitinho! O que é isso, Cíntia? Um chaveiro! Chaveiro inobado de garrafa rosa. Ai, que lindo, amiga! Deixa eu abrir, ai, eu vou ter que abrir. Chaveirinho! Vou colocar na minha chave daqui da gente passa. Vou perder aquela chave, quero ver eu perder agora de chaveiro rosa. Olha, gente, que fofo! É uma garrafa mesmo, gente. Aqui, ó, até abre. Que coisa linda é essa, Cíntia? Que gracinha! Muito bonitinho, muito bonitinho. Adorei, Cíntia! Vou colocar aqui na chave da minha casa. Peraí que não dá para colocar água dentro, senão colocava também. Mandou um maravilhoso álcool em gel! Eu vou até passar ele e testar aqui com vocês já. Acho que eu vou testar junto com vocês tudo já, ó. Esse daqui que ela mandou, álcool em gel romã e manga. Vamos ver se é cheirosinho. Vou tirar meus anéis. Eu sempre quis comprar esse álcool em gel. Sabe quando você vê aquelas coisas no catálogo e você nem dá a mínima? Sou eu. Vou abrir, ó. Ai, que cheiroso! Que cheirinho. Ó, como que é aqui? Ui! Ai, cheirosinho! Hum, cheirinho gostoso! Assim, eu sinto mais o cheiro do álcool do que quando passa, né? Quando a gente passa, a gente sinta o cheiro mais do álcool. Mas depois que seca, a gente começa a sentir melhor a fragrância dele aí, que é romã. E maçã, super higienizadas. E eu deixo a mão macia, sabe? A mão não fica ressecada. Ai, que delícia, ó. Aí seca o álcool, fica só o cheirinho. Muito gostoso. A mão não fica dura, ressecada, sabe? Gente, eu amei. A minha cinta é muito maravilhoso. Elimina até 99,9% de bactérias. É esse álcool em gel aqui da linha Von Care, que a gente ama. Eu amo a linha Von Care, vocês sabem. E eu adorei. Minha mão não ficou ressecada e ficou muito cheiroso. E o que é isso? Ai, aquela me moldou! Sinto, cara. Massagiador Roller Jade. Aquele lá, tipo assim... Ai, como é lindo! Olha que lindo! Que rico! Gente, eu tô rica com esse negócio. Ele é gelado, né? Só de pegar aqui, a gente já vê que ele é gelado. É por causa do mármore. Isso que seria o mármore, eu acho, né? Porque ele é gelado, ó. De pegar assim, ó. A gente já sente ele gelado e ele é pesado. Você vê que ele realmente é uma pedra. Cara, que lindo isso daqui! Que coisa linda! Só não vou passar no rosto porque eu tô de maquiagem. Ai, que gostoso! Isso aqui seria aqui, né? Parar dos olhos, né? Acho que seria assim, ó. Olha que gelado! E geladinho, gente! E eu acho que é melhor ainda quando a gente coloca ele, sabe onde? No freezer! Coloca no freezer antes de usar, que fica bem geladinho pra poder fazer... Ai, eu vou fazer rotina com vocês. Vou fazer rotina usando ele. Adorei, Cíntia! Ah, te bater! Super fome, né? Vamos abrir ele aqui pra gente sentir o cheiro? Vamos! Essa Cíntia... Essa Cíntia... Bom, esse que ela me mandou... Ai, que linda essa cor! Olha que lindo! É de frangueza e tangerina. Vamos sentir o cheirinho dele, pra ver se é bom. Foi até bom eu ter mirado com o que eu me ouviu desses de... Fresh, né? Body splash. Acabou! E aí, ela me mandou esse... Ai, que gostoso! Que docinho! Que gostoso! Ai, que delícia, gente! Tem um cheirinho docinho, sabe? Nossa! Frambueza, né, amores? Frambueza! Ai, que cheiroso! Ai, que delícia! Gente, essa louca! Nossa, muito cheiroso esse! Frambueza e tangerina. Banhos de amor próprio, e é mesmo! Uma delícia, gente! Muito gostoso, muito cheiroso. E eu amo usar esses Bem Me Quero aqui, esses Body Splash, pra dormir. Cara, eu amo Body Splash pra dormir, vocês sabem. E eu amei esse. Nossa, eu vou usar muito. Vou colocar até no meu frasco, já que meu frasco já acabou. Sim, chamaria de Deus! Eu amei tudo, cara! Amei tudo! Amei demais, amei demais! Tudo principalmente... Ai, vem tudo, eu acho, né? Porque esse daqui, eu vou usar muito. Esse daqui, eu tava ansiosa nele. Já vi que ele é coisa boa, porque ele é de pedra mesmo. E esse daqui, cara, eu amo, porque eu uso demais, todos os dias, esse tipo de perfuminho mais leve. E o chaveirinho, ele vai diretamente para o meu molho de chave aqui de casa. Eu achei muito fofinho isso, cara. Muito fofo! Obrigada, amor! Muito obrigada por todos esses produtos! Eu amei cada um deles. Eu sei que ele foi enviado com muito carinho por você, porque você é sempre maravilhosa comigo. Muito obrigada de coração, tá bom, minha vida? E eu vou estar fazendo resenha aqui desse roller, tá? Que eu acho que o que mais pede resenha nesse recebido é esse roller de Jade aqui. Então, eu vou estar fazendo uma rotina com vocês, usando ele, testando ele, tá bom? Like do amor se vocês gostaram desse vídeo. Meu bem, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fica por aqui com a gente. Temos playlist da Dona Avon. X coisas boas, então se inscreve, fica por aqui. E é isso. Beijo no coração maravilhoso, cheiroso, que eu amo de paixão e quero bater. E a gente se encontra no próximo vídeo. Amanhã, saímos aqui de novo, minha amiga, dona de casa. Te espero, tá bom? Beijo até lá! Tchau, tchau.